Você que está precisando de espaço aí, principalmente por causa daquela porta, você não sabe o que fazer, a solução que você ainda não encontrou, calma lá, vou te mostrar um produto exclusivo aqui agora, que vai mudar de vez aí o fato de você escolher a solução ideal para o seu problema. Dá uma olhada só, galera. Essa aqui, vocês não conseguem perceber de longe, mas tem uma porta embutida dentro dessa parede aqui. O simples fato de eu clicar, ela sai de dentro da parede. Olha lá que legal, uma porta embutida dentro da parede. Vocês acreditam? Essa é um sistema que a gente fornece, tá galera? Um sistema de portas embutidas com um puxador muito bacana, uma folha frisada e totalmente dentro da parede. Esse é um produto que resolve muito o problema de quem tem falta de espaço. Dormitórios, sala, cozinha, ral social aqui de dormitório. Esse aqui é um ral social. A gente acabou instalando esse sistema para deixar privativo os dormitórios. Então assim, é um produto bem exclusivo e que eu tenho certeza que vocês vão mudar de ideia e quando vocês verem aqui, se vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui. Dá só uma olhada, galera. Essa é a porta embutida dentro da parede. Deixa eu mostrar em detalhes para vocês aqui. Está vendo aqui? Ela fica totalmente embutida dentro da parede. O simples fato de eu clicar aqui, ela sai de dentro da parede. Está vendo só? Eu encosto ela lá, clico novamente, ela fica embutida. E olha só que legal, a hora que você vai fechar a porta em si totalmente, ela tem um sistema anti-impacto que não deixa a porta bater com tudo lá no batente. Você vai abrindo a porta, você vai fechando, ela para e fecha sozinha. Esse é o sistema anti-impacto. Está certo? Dá uma olhada. Aqui é a folha da porta, essa é uma folha frisada. A gente tem outro modelo ali, folha lisa. Mas esse aqui é muito top de linha, porque o puxador já é um puxador mais atraente, é mais decorativo, já tem os frisos aqui da folha da porta. E é um produto que eu te garanto que vai resolver de vez o seu problema. Se você estava precisando de soluções para resolver alguma situação que você tem no seu dia a dia, puxa vida, essa porta, a hora que eu abro ela, está batendo no meu guarda-roupa. A hora que eu abro ela, bate na bancada do meu lavatório. Está aqui a solução. Se você quiser saber mais desse produto, deixe o seu comentário aí, que a gente vai te informar a melhor solução para você. E como eu falei, a gente tem dois sistemas instalados aqui nesse apartamento. Esse aqui é um, como eu já mostrei para vocês, sistema de folha embutida frisado. Olha o tamanho do puxador, bem bacana. E aqui é a suíte, galera. Aqui é a suíte do apartamento do nosso cliente. E agora eu vou mostrar para vocês o outro sistema que está aqui. Olha ele aqui. Vou clicar, ele vai automaticamente sair da parede. Você simplesmente puxa um puxadorzinho bacana. Esse é o modelo de folha lisa, tá galera? Deixa eu fechar ela aqui. Deixa eu fechar esse sistema aqui para vocês darem uma olhada. Mesmo sistema de anti-impacto tem na folha lisa, tem na folha frisada. O que muda de um produto, de um modelo para o outro é exatamente isso. Esse aqui é o modelo de folha lisa, esse aqui é o modelo de folha frisada. Também o puxador muda um pouco, aquele lá é um pouquinho maior. Esse aqui é um pouquinho melhor, tá? Mas você imagina se exatamente nesse espaço aqui tivesse uma folha de porta convencional aqui na entrada do dormitório suíte aqui do nosso cliente. Você imagina. Ele tem aqui um guarda-roupa onde ele tem uma sapateira especificamente nesse espaço. Você imagina se ele abrisse essa porta aqui, toda vez que ele fosse precisar ter acesso a esse espaço do guarda-roupa dele, ele precisaria fechar a porta para daí então ter acesso. Então esse problema acabou. Tá aqui ó, sistema de folha embutida. Você nunca mais vai sofrer com esse tipo de situação. Tá certo meus queridos? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa solução, dessa dica especificamente. Se você tem interesse desse produto, deixa o seu comentário aí. Se você tem dúvidas a respeito desse produto, deixa o seu comentário também. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você não perder dicas como essa e outras muitas que a gente te dá aqui no canal. E também deixa o seu curtir que eu tenho certeza que você gostou dessa dica. Forte abraço e até o próximo vídeo.